Muitos pediram, outros nem tanto, o retorno de uma preciosidade. A saga Premunição, tá? Não é esse daqui, não. O pessoal queria que a gente falasse sobre Premunição 2. Fiz uma enquetezinha aqui no canal e, como vocês mandam e eu sempre obedeço, eu trouxe ele pra falar, porque algumas pessoas falaram Traz o Renan, eu gostei dele, ele é bem direto. E outras pessoas falaram Nossa, como ele é chato, nunca mais trago a ele. Eu também acho ele meio chato, concordei com as pessoas que falaram isso, mas eu também acho ele um pouco legal. Hoje a gente vai falar sobre Premunição 2, que a gente assistiu no final de semana. O que você achou de Premunição 2? Ó, ele me surpreendeu, na verdade, o que ele disse. Ele achou melhor do que o primeiro. Coisa que é difícil de acontecer. Na verdade, eu acho Premunição 2 legal. Eu gosto da saga inteira, eu já disse isso várias vezes. Premunição 1 é o começo de tudo. O 2 melhorou algumas coisas, porque óbvio que o primeiro não é perfeito, eu acho perfeito. Mas, por apego emocional, mas se a gente for analisar, é um filme que tem erros. E o segundo, eles conseguiram elevar um pouco as coisas. Mas eu ainda acho, na franquia inteira, o segundo mais esquecível. Porque, por exemplo, o 4 a gente lembra por ser o pior. O primeiro a gente lembra pela nostalgia. O terceiro a gente lembra porque é um dos melhores. E o quinto a gente lembra porque é o mais novo. E o segundo fica no gap ali de todos esses outros filmes. Porque não tem muita memória. Ah não, tem até memória. Quando eu vou pra autoestrada, por exemplo, viajar, se eu vejo um caminhão com vários troncos, já dá um gatilho. Isso é real. Eu acho divertido o segundo porque, mesmo não sendo tão memorável quanto os outros da franquia, ainda assim ele tem boas mortes. Eu acho que é um dos filmes que tem mortes mais legais, assim, tipo, que você fica... É um filme que não tem tanta burrice. Não, solta o relógio. Que relógio? O cara fica com a mão presa no relógio. Ah tá, a primeira morte. Mas assim... Não, não foi a primeira. Não, foi tipo... A primeira morte depois da premonição. Não, apesar que não. Teve os amigos no carro. É, a gente teve a premonição, que é uma das premonições mais legais. Eu gosto muito desse acidente. Na verdade, assim, depois a gente pode ranquear, quando a gente estiver chegando próximo ao final da saga, todas as mortes de premonição. Principalmente todas as premonições, né? Mas essa daqui do caminhão, né? Que vai causando um acidente, eu acho que é uma coisa que poderia muito bem acontecer. O avião também. Não, o avião, óbvio. Mas a forma com que o avião explode e as coisas vão acontecendo... Não, não é meio viável. Eu acho que o do carro é assim. O do avião é uma coisa que pode acontecer, mas as chances são muito pequenas. Porque o avião é um dos transportes mais seguros que existe. Acidente de carro acontece com mais frequência do que acidente de avião. Então se a gente for pensar desse lado, o de carro é mais assustador, né? Imagina. Você tá andando de carro... Quantas vezes você anda de avião? Quantas vezes você anda de carro? Tem que pensar assim. O elevador, ele é o transporte mais seguro. Quem disse? Não, o transporte é o elevador. Então vamos lá. Qual a sua morte favorita desse Premunição 2? Lá pro final, onde a japonesa... O cara tá batendo assim com o negócio pra abrir a porta, a japonesa tá presa, o airbag abre e a cabeça dela é empalada. Primeiro você sabe que ela não é japonesa, né? Ela é parecida. Não. Vão te cancelar, hein? Isso é apropriação cultural. Oceanofobia, sei lá. Mas vão te cancelar. Ela não é japonesa. Ela não é. Ela provavelmente deve ser canadense. Ela tinha uma carinha de canadense. Depois eu vou pesquisar pra ver o que é. Mas... Não, ela não era japonesa. Mas essa morte é legal mesmo. E é uma morte que se você for pensar... Não, pode acontecer. Mas se você for pensar, ela é muito inesperada. Porque você tá esperando muita coisa nesse momento, né? Primeiro que ela tá fumando. E ela tá ali, tipo, super de boas. Aí a gasolina começa a vazar. Que é uma gasolina que a morte tá coordenando toda essa situação. Ah, e nesse filme, eu gostei que eles fizeram uma coisa diferente do primeiro. A Kimberly, que é a protagonista, ela acaba tendo premonições. Só que as premonições que ela acaba tendo são mais visuais do que no primeiro. O Alex não tinha tantas premonições visuais. E essas premonições visuais não querem dizer que os amigos vão morrer. Na verdade, quer dizer que ela tá próxima de morrer. Que é basicamente ali no último ato do filme. Que a doutora Kalarjan lá tá tentando salvar ela. E ela fica, ai meu Deus, quem vai morrer? Ela achava que era grávida. E a Kalarja ia matar o bebê. E é, que aconteceu alguma coisa com o bebê. E ela se tenta... Todo mundo tentou salvar ali o bebê. Ai meu Deus! E ela tava tendo a premonição, na verdade, que a Kalarja tava salvando ela. E a mulher do bebê nem tinha morrido na premonição. E aí, essa reviravolta eu achei, tipo, super interessante. Porque... Eles estavam tudo em volta dela. Isso, saiu muito do... Eles morreram por causa dela, pra tentar proteger ela. É, não, saiu muito do padrão que a gente tava esperando. Eu acho que esse filme é um filme que tem bastante pilote pra mudar o que a gente tava esperando, sabe? A morte do airbag. Que eu não esperava que o airbag abrisse quando eles tentassem tirar ela do carro. Então foi uma morte surpreendente que, na primeira vez que eu achei, eu fiquei surpreso. A morte no final do filme. A morte do final do filme também foi surpreendente. Porque o moleque morreu lá na... A gente percebe que trocou, né? Em vez da grávida morrer na premonição, era o moleque que tinha sido salvo e ele não morreu. E aí, no final, ele acaba morrendo. Ele foi salvo pelo cara que foi cortado pela... Isso, isso. Que também é uma morte muito boa. É, boa. Essa morte dele cortada, eu acho que é muito diferente e chocante, assim. Só que eu acho que é bem difícil de acontecer. Não, essa é difícil. Tipo, é surreal. É surreal. Impossível. Mas é legal. E esse filme tem dois estregues. Um que você conhece e outro que eu acho que o público que me acompanha conhece. Primeiro é o da grávida, que ela é de One Day at a Time. Lembra que a gente assistia? Uhum. Da família latina? Uhum. Ela é a mãe. Ah, eu lembro dela. Então, ela é a mãe. Eu sabia que ela conhecia. Eu sabia que ela tinha uma cara familiar. E o menino que morre no final, ele é o Mickey de Shameless. Que quem assiste Shameless vem saber. Eu não assistia Shameless da primeira vez que eu assisti. Então, pra mim, ele era um desconhecido. Mas depois que eu assisti agora, eu fiquei... Ah, é o Mickey de Shameless. Então, eu gosto desses esterexinhos, assim. E esse filme traz bastante disso. E também, esse filme traz a Clea do primeiro filme. Você... Ah, eu sei. Eu já assisti a franquia. Por que isso? Por que aquilo? Você sabia como ela morria? Foi surpreendente. Você não esperava. Ela morreu do nada, assim. Ela explodiu. Ela abriu a porta do quarto, pum. Explodiu tudo. E, velho, eu falo aqui. Eu não achei que ela ia morrer. Eu achei que tinha acabado o filme. Não, mas eu falei que ela ia morrer. Ela falou, nossa. Porque eu falo assim, quem você acha que ia morrer? Eu falei que ela ia morrer. Só que você não falou que ela ia morrer. Não. Você vai ter que assistir o próximo filme. Sim, mas você falou que já sabia. Sabia que ela ia morrer. Só que eu não lembrava qual. E, ah, e eles matam o Alex também no meio tempo. Nesse filme, eles dão meio que a notícia que o Alex morreu. Morreu com um tijolo na cabeça. É, mas você nem prestou atenção. Foi no começo do filme? Foi no começo. Ele tava mexendo no celular no começo. E ele nem prestou atenção. E aí ele falou, e o Alex? Eu falei, faz cinco minutos que o policial tava lendo uma matéria que ele morreu com um tijolo na cabeça. Podiam, na verdade, ter colocado essa cena numa versão estendida, né? Mas acho que eles não queriam trazer o ator. Ou o ator não queria voltar. E sabe uma curiosidade sobre esse filme? Ele foi um dos primeiros da franquia a ser indicado em uma premiação pro MTV Movie Awards e também pro Team Choice Awards, premiações de adolescente. Voltando ao assunto. Premonição 2, vamos ranquear as mortes. Eu vou começar. Primeiro, eu quero colocar a premonição fora da minha listinha, porque a premonição é muito legal desse filme, mas é uma premonição. As mortes não acontecem, mas eu gosto bastante. É uma das minhas premonições favoritas da franquia. A primeira morte que eu gosto é a do carro, que a mulher é empalada com o airbag. Eu acho essa morte super chocante, surpreendente, quando o airbag fecha. E do nada ela tá ali morta, tipo, alguns minutos antes ela tava comemorando que ela tava viva, fumando o cigarrinho dela ali, de uma maneira despretenciosa. E do nada, alguns segundos depois, ela morre quando os caras vão salvar ela. A próxima morte, eu não sei se é polêmica pra eu escolher agora, mas é a do elevador. Que a mãe do menino, que morreu um pouco antes, acaba sendo morta, eu acho. Sei lá, a cabeça dela decapitada, se eu tivesse dentro daquele elevador, eu teria vomitado em cima da cabeça decapitada. É, não curto. Terceira morte legal. A do vidro. Ai, essa do vidro. Na verdade, assim, o menino, depois que a gente... Oh, moleque burro. É, não, depois que a gente vê aquela cena do dentista, do peixe caindo na boca, que foi uma cena tensa. Lembrou, lembrou, que ele ia morrer. Eu lembrei. Tinha uma leve memória daquela cena. É, então, aquela cena é tensa, eu, da primeira vez que eu assisti, fiquei bem, tipo, meu Deus, será que ele vai morrer? Mas, eu sabia que ele ia cair, morrer no vidro, né, porque eu já tinha assistido. Porém, dá um trauma de dentista. Se eu ver um negocinho de peixe no dentista, eu saio correndo. Falo, opa, vou em outro. Quarta morte legal, a do cara sendo cortado pelas grades. É arame, aquilo? É um arame, não faz sentido. A grade, ela é exatamente reta e ainda mais ela, o tronco, ficar intacto, segurando só os dois arames necessários pra matar ele. É, e eu acho que um pedaço de arame assim não cortaria os ossos. Não. Eu não sei. E também ele tava num lugar bem aberto, assim, simplesmente do nada. Ele decidiu pro lugar. Mas essa morte, eu entendo que foi mais ou menos uma referência à morte que acontece no primeiro filme, com a peça do carro cortando a cabeça. Eu senti que foi mais ou menos uma referência. Pode ser também que a do elevador tenha sido, mas essa, na minha perspectiva, foi mais similar. A minha quinta morte preferida é a do cara da escada. Você gostou dessa morte também? Eu acho que ela é burra, ela começa de uma maneira burra, mas ela toma um rumo que... Inesperado. É, ela toma um rumo assim. Ele jogou o macarrão pra fora da janela. Ele depois pisou no macarrão. Se ele não tivesse feito isso, eu aposto que ele estaria vivo. Apesar que não, que a morte daria um jeito de matar ele. Mas foi burrice dele. Ele caiu no próprio macarrão que ele jogou. Então, não suje em rua. Você pode morrer com sua sujeira. E também tem duas outras mortes que eu não gosto muito, então não vou nem colocar no ranking, mas eu vou mencionar. Uma delas é a da churrasqueira no final, que é assim, eu acho explosiva pra finalizar o filme, mas... E caiu o braço. É, eu não acho nada demais, porque a gente não vê nada. A gente só vê o braço e entende que o menino morreu. E a outra é a do hospital da explosão no quarto, que também a gente não vê nada, só uma explosão. Tadinha da Clea. Eu acho que o corpo da Clea no chão, e a Kimberly vem no corpo, é mais impactante do que a morte dos dois personagens. Porque tá todo carbonizado, assim, meio cremado de frente. Então eu acho bem mais boom. Mas de resto, não gosto muito dessas mortes não. Acho bem boba, na verdade. Agora o meu ranking, é o primeiro do vidro, que é bem legal. O moleque é muito burro, ele vai querer passar os pombo. E aí o pombo bate no negócio, derruba o vidro. O vidro cai, estraçalha ele. Muito engraçado. E aí depois vem o do airbag, que é a mulher empalada. Muito engraçado também. Muito engraçado. Divertido! Aí depois é o da cerca, que foi muito irônica. E depois o da escada, que acerta no meio da cara dele. No olho, no olho. Ele falou assim, caraca, ufa. Que a escada deu uma tendência a cair, só que não caiu. Aí ele, nossa, tô vivo. Aí cai. E ganhou na loteria. E ganhou na loteria. E pra quem vai o dinheiro da loteria, se você morre? É, vai pra mim. Pra sua mãe, seu pai, se tiver vivo. O parente mais próximo. Então se eu ganhar na loteria e você me matar, e a mamãe irá pra cá no seu aviso. Não, mas aí seria difícil, porque aí a polícia ia me investigar. Porque se eu fosse beneficiário, Mas se você fazer com que eu cause minha própria mãe. Mas aí é que minha mãe é difícil. Aí tinha que pensar muito. Aí já não valeria nenhum dinheiro. Ah, podia cortar o freio do seu carro. Tipo assim, ah, cortei. Aí, ah, o que aconteceu? Não, mas aí eu vou investigar que eu cortei o freio. Você podia, tipo, me dar um veneno com rissina, tá ligado? Rissina, que pode ser que eu tenha ido pra um acampamento e me infectado com uma... Entendi. Então eu te veneno e te mando pra um acampamento? Não, você me manda pra um acampamento e depois você me venena. Ah, eu posso falar. Ah, eu fiz os biscoitos. Aí você distribui pra todo mundo os biscoitos envenenados. Não. Aí morre o acampamento inteiro. Não. Ah, seria legal? Porque aí não investigariam. Ah, não investigariam. A rua do medo. É muito bom. A gente podia fazer um. Eu já tenho vídeo de rua do medo. Vocês gostariam de vídeo de rua do medo? Eu acho que alguém já falou pra fazer vídeo de rua do medo aqui com você. Eu não lembro. Eu sei que os vídeos mais pedidos pra fazer com você é de pânico. Ele já assistiu pânico? Eu já fiz ele assistiu pânico. É óbvio. Esse de premonição. Rua do medo é bem pesado. Rua do medo. Eu acho que já me pediram o rua do medo. Eu não me recordo, mas eu sei que eu acho que já. E tem outros filmes também, mas... Ah, Jogos Mortais. Esse eu acho que ele não vai pedir. Não. Esse eu acho que é doido. Não vejo, não vejo. Se ele não gosta nem de Escape Room, porque Escape Room é tão bobo. Porra, eu não gosto. Muito ruim ali. E depois de tantos devaneios, esse foi o vídeo de hoje, porque senão a gente ficaria aqui devaneando. Não sei nem se essa palavra existe por muito mais tempo. Não precisava falar que não existe. As pessoas não iam saber. Ou iam. Sei lá. Mas se vocês gostaram e querem o vídeo de Premonição 3 ou de Rua do Medo, vou colocar a enquete lá na comunidade e vocês decidem o que vocês vão querer pro próximo vídeo. E talvez em outubro, todos os domingos podem ser correndo. É porque é mês de Halloween. Então dá pra gente fazer ou toda a franquia Premonição, porque daria pra... Toda a franquia Halloween. Não, Halloween eu não quero assistir não. Cruz credo, que eu não aguento o Michael Myers. Ah, mó legal. Não, não. O Michael Myers é chato. Já vai acabar a franquia. Já tô muito feliz que vai acabar essa franquia. Mas aí eu posso trazer ele. Não só no domingo. Eu posso trazer, tipo, em outro dia da semana. E o domingo de terror continua dos vídeos que eu já posto. Não, mas aí, tipo, não precisa mais de um dia da semana. É. Aí eu trago, tipo, um sábado os vídeos com ele. Mas aí vocês terão que decidir. Comentando bastante. Falando se vocês gostaram desse vídeo cheio de devaneios. Também falando lá na comunidade qual filme vocês querem. Sempre deixando sugestões. Porque isso é importante. Vocês gostam dessa dinâmica? A gente é meio estranho, meio chato. E eu não edito bem os vídeos, porque eu faço na correria. Meu Deus, tô devaneando de novo. É isso. Dao, like, isso é isso. É isso. Beijo. Tchau.